Vamos falar agora com o presidente da Subseção de Santos, Rodrigo Julião, que presidiu uma mesa sobre a reforma trabalhista. Eu queria saber de você, Rodrigo, o que significa para a OAB, a Subseção de Santos, estar em parceria com esse simpósio regional da ASP, a importância dela para a advocacia santista, sobre os temas que estão aqui sendo expostos. Sem dúvida nenhuma, Sérgio. Obrigado mais uma vez pela participação. É um prazer enorme receber a Associação dos Advogados de São Paulo aqui e todos os advogados aqui presentes, de temas importantíssimos. Estamos falando hoje sobre questão de governabilidade, questão da reforma da Previdência, reforma tributária, inclusive também o painel da reforma trabalhista, na qual eu tive a honra de participar. Assim, os debates estão acalorados, contribuindo muito para o aperfeiçoamento técnico profissional do advogado no modo geral e também para a sociedade. Estamos tendo a honra aqui nessa gestão de receber mais uma vez a Associação dos Advogados de São Paulo. Tivemos em outra oportunidade um dos maiores eventos, congressos já realizados aqui na cidade de Santos em parceria com a ASP. E esse simpósio é mais um evento que com certeza está entrando para a história da atividade cultural aqui da OAB Santos em parceria com a Associação dos Advogados de São Paulo. Obrigado, Rodrigo, pela presença. Obrigado, tá?